Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. E de hoje é um vídeo que faz um tempo que eu não faço, porque demora pra fazer esse tipo de vídeo, porque tem que ler. É um vídeo de review de mangá. Mangá da vez é o Erased, na tradução em inglês, né, é esse mangá aqui. Vou mostrar todas as edições pra vocês. Mas em português fica como Erased mesmo, pela JBC. A cidade onde só eu não existo, né, que é o título do mangá. É um mangá de, teoricamente, oito volumes e um extra. O nono volume dele é um volume apêndice, pode dizer assim, um bônus. Quase como se fosse uma expansão de alguns momentos importantes do cenário. Não dão conta de ser retratados, vou passar os capos pra vocês verem. Não conta de ser retratado no mangá no decorrer da história, né, pode dizer assim. Esse mangá em específico, deixa eu ver a data de lançamento dele, já mostro pra você outros dados também. Mas ele foi compilado de 2012, de junho de 2012 até novembro de 2000. E deixa eu ver se tá batendo as olhas aqui. Novembro de 2006. Então, um mangá de dois... não, quatro anos, mais ou menos. Tá certo. Tava olhando o monitor ali, não tava vendo a bica. Eu vou passar primeiro as capas pra vocês verem, né. Uma edição que ficou muito boa, em geral, na JBC. Uma edição de papo ao jornal, mas... Ainda assim, é uma edição bem feita, sabe? Eu acho que a cola dele tá boa, o cadernamento, as broxuras em geral, a lombada... Assim, o carinho com o mangá tá bacana, as capas são boas, mas as capas são originais, então tem que falar, né. Mas o carinho com a obra tá bem competente, né, então posso dizer. Então a JBC fez um bom trabalho. Eu tô passando as capas de fundo primeiro, e depois as capas primárias, né. Então temos aqui essa história. Só falar um pouco da obra, né. A obra conta a história do Fujinuma. Fujinuma é um... Não é bem adolescente, ele já é um tiozão, né. É um cara dos 25 anos, acho. Mais ou menos isso. Infelizmente, ele é uma pessoa... Tanto quanto... Ferrada. Ele é um mangaka. Um dos belos bons clichês, né. Tem um personagem protagonista mangaka. Ele é um mangaka fracassado. Que não consegue publicar suas obras, porque não tem alma e coração nas suas obras. Suas obras são genéricas. Elas têm apenas a estrutura, o esqueleto. Mas elas não têm o conteúdo. Elas não dão emoção no leitor. São tediosas, pode dizer assim, né. Ele trabalha de entregador de pizza. Acho que é pizza. Ou produtos desse gênero numa lojinha. Só que o nosso Satoru Fujinuma tem uma característica que nunca vai ser explicada no mangaka e nem no anime. Que eu acho um problema. Particularmente eu acho um defeito. Mas tem gente que ele releva. Ele tem um poder de nascença, pode dizer assim. Um poder psíquico, entre aspas. Um poder paranormal. Como se ele fosse um mutante X-Men. Que é o poder de ter um revival. Revival. Ele chama de reviver, né. Esse revival é quando ele encontra um ápice emocional. Um ápice muito grande dos seus sentidos. Dos suas emoções. A flor da pele. E também tem alguns, digamos, sinais que acontecem. Que ele percebe uns sinais. Essa capa aqui é diferente. Então tem uns sinais. Esse é o último volume mesmo. Então tem uns sinais diferenciados que ele percebe no mundo ao redor. E esses sinais dão um gatilho na mente dele. Como se algo fosse um déjà vu. Algo próximo a isso. Um start emocional. Start emocional faz com que ele comece a prestar bastante atenção no cenário ao redor. E perceber a falha do cenário ao redor. E daí quando ele consegue fazer isso. Ele consegue forçar. Entre aspas, forçar. Através da força de vontade. Uma técnica um pouco ambígua e estranha. Esse aqui é o volume extra. Ele força a volta no tempo. Ele volta no tempo e revive o momento. De novo. Então ele consegue ver uma catástrofe. Ou algo do gênero. Ele volta no tempo e corrige essa catástrofe. Salvando uma pessoa aqui. Ou um evento ali. Só que é um... É uma história. Já passo pra vocês gravando tela um pouco do Manny Milistal. É uma história de não desespero herói. É uma história de pessoas comuns com poder. No caso só ele com esse poder. Esse poder ele não fala pra ninguém. Não conta pra ninguém. É um segredo só dele. E ele de fato volta no tempo. Corrigir coisas. E vive duas vezes certos momentos. E eu não sei o porquê deram esse... Bom, é um poder importante. Porque é o plot da história. O gancho que tá todo significado pra história. Como um todo do Erased. Mas sendo bem sincero. Cara. O fato de não ter nenhum tipo de lastro. De fixação científica. E explicação. Ou justificativa pra esse poder. É um calcanhar de Aquiles. Que eu julgaria um calcanhar de Aquiles do roteiro. Porque o roteiro ele não ensina nem... Nem tem nenhum interesse. Interesse zero. É literalmente zero. Em tentar trabalhar com esse plot temporal. Em tentar trabalhar com essa anomalia. Estranha. Que é você poder voltar no tempo. Literalmente reviver o tempo. É um revival. E esse poder ele é enfiado no meio do nada. Assim. É um Deus Ex Machina desde o começo. Sabe. É um negócio extremamente forçado. Nunca sequer trabalhado. Pouquíssimo elaborado. É tipo assim. Tive uma ideia. Vou fazer essa ideia. E ponto. Sim. Então o autor. Que no caso tem um nome que eu esqueci. Pera. Tive o nome do autor. O autor do Erased. O... Kei Sambi. Kei Sambi. Que é um cara gente boa. Tem até um... Ele comenta sobre a vida dele no fim do mangá. Tem umas páginas extras. É um cara bacana. Só que o Kei Sambi, meu filho. Ele fez um negócio fantástico forçado. Isso me irritou. Sério. Isso me irritou. Por quê? Porque sim, assim. Podia ter elaborado um pouco mais isso. Sei lá. Mas não tem justificativa. É uma premissa furada desde o começo. Mas o legal do Erased, se for ver bem desse lado, também é que é uma premissa furada. Uma premissa furada que dá o norte inteiro pra obra. E esse norte inteiro pra obra, ele até que, mesmo não tendo nenhum tipo de lógica, sentido ou circunstância, ele foca totalmente no arco social, psicológico, de arco de personagem mesmo, de elaboração de plot. E o plot em si é aquilo que tem que levar nas costas de uma obra que tem uma premissa falha desde o começo. Isso é o surreal. Isso é o surreal. Então ela conta a história do Satoru tendo esse poder específico. Qual o plot do negócio? O plot é que tem toda uma trama, que aí é interessante, que é o passado do Satoru. Eu vou gravar a tela pra vocês aproveitarem e verem os animais da vida. Esse aqui é o mangá. 9 volumes, 49 capítulos, lançado nessa letra. Então, o Satoru, ele tem todo um esquema de usar isso de vez em quando, tipo umas 5 vezes durante a vida. Ele usou isso umas 5 vezes. São coisas bem peculiares, assim. Ah, tipo, vai quebrar o ovo. Tô mentindo aqui, não sei, eu não lembro os dois detalhes. Ah não, vou voltar no tempo pra não quebrar o ovo. Alguma coisa do gênero. Aí tem alguns momentos que eles salvam a vida. Aí tem todo um esquema de ele voltar no tempo pra salvar a vida. Só que chega num ponto onde ele lembra do passado dele. Tem uns dilemas do passado dele. São Trásio da Tonas no presente, que é um caso de sequestro e posterior assassinato de crianças insolúvel, não solucionado. Esse caso de sequestro não solucionado. Ele é reaberto por um detalhe que ele não percebe completamente, mas a mãe dele, a Sashiko, percebe. Ela meio que vê o suspeito de anos e anos atrás efetivando um ato de sequestro e ela saca isso. Só que quando ela saca isso, o suspeito também saca ela sacando isso. Então o suspeito descobre que ela sabe, e ela já estava envolvida no caso, porque ela era uma das testemunhas, caça a Sashiko e faz um esqueminha ali que é uma das, digamos, da metodologia de assassinato desse... Não é que é um anime no caso. De assassinato desse assassinato. É uma metodologia de ação e desenvolvimento de criar um cenário para esse cenário inocentar o assassinato que ele vai cometer. Ele se inocenta ao criar um cenário que dá um culpado, um álibi e uma circunstância onde ele sai impune. E esse é o modo operante desse cara. E no caso desse cara é o Yaku, o Yashiro, o Gaku Yashiro, que é o professor de primário do Satoru. O Satoru já há 20 e poucos anos, tiozão. Aí a Sashiko percebe que o Gaku ia, de fato, efetivar mais um sequestro, mais um assassinato de crianças. Ele caça a Sashiko. Ele cria uma cena de crime falsificada para incriminar o Satoru. O Satoru cai na armadilha. Ele mata a mãe do Satoru, que é a Sashiko. Ele cai completamente na armadilha, o Satoru. E nisso ele é perseguido pela polícia e ele não tem como reagir, porque ele está incriminado. Ele seria, de fato, um álibi, uma laranja, um cara que ia se lascair. Isso que é um OVA pequenininho de cenas extras que eu acho que eu ouvi também. Aí ele literalmente se ferra. O Satoru é totalmente arrebentado pelo professor dele. O professor dele tem um plano ali muito superior. O Gaku, o Yashiro, ele tem um plano superior e ele arrebenta com o Satoru. Só que ele não contava com o superpoder tirado do nada do Satoru. Literalmente tirado do nada. Porque a história é uma vitória completa do vilão. Ela começa com a vitória do vilão. O vilão nunca foi pego. E quando ele estava ali, talvez, num sentido de quase ser pego, ele percebe que ele quase vai ser pego, que a Sashiko pode fazer alguma coisa contra ele. E ele elimina a possibilidade de ser pego. Ele é um vilão extremamente inteligente, extremamente cauteloso, extremamente engenhoso. E psicopata. Psicopata na raiz, assim, o Yashiro. Só que o Satoru, por causa dessa habilidade, ele entra lá em conflito, em fuga. A Arya ajuda ele. O chefe dele manda ele a puto que pariu. A Arya é colega de trabalho dele, que trabalha a menor de idade. Tem 17 anos, faz colegial, mas ela trabalha em meio período. Acho que mora sozinha também, não sei. E estuda. E ela trabalha na mesma lojinha de entrega que ele, na lojinha de pizzaria, alguma coisa assim. Acho que é pizzaria. Aí ela também é amiga dele. A Arya é o personagem mais humano, caloroso, gentil da obra, assim, em geral. Ela é genial. Ela é Genki Gear, mas fodona. Genki Gear no sentido menina alegre, né? Menina fodona. E aí ela, no futuro, ajuda o Satoru a se esconder da polícia, tenta auxiliar ele a descobrir como a mãe dele foi assassinada. A Arya acredita que ele não assassinou a mãe, embora ele esteja com todos os indícios criminais de ter feito isso, porque o Yashiro prepara toda a cena do crime e ele cai que nem um pato, o nosso protagonista, cai que nem um pato na situação. Então tem todo esse esquema. Só que daí ele tem esse negócio de voltar, que é o revival dele, voltar no tempo, e ele tem um trauma, um grande tranco, ele volta de fato no tempo. Só que ele não volta no tempo um dia, uma hora, um minuto, 30 minutos, como ele fazia no começo da obra, que não é explicado e nunca vai ser explicado. Ele volta cerca de 15 anos. Simples assim, 15 anos. Puf, voltei a ser criança. Voltei o meu corpo infantil. Ele volta e revive a infância. E quando ele revive a infância, ele não sabe o porquê que ele caiu ali de paraquedas. Aí ele tem que descobrir o porquê que ele caiu de paraquedas, o como funciona o cenário, e descobrir quem é o assassino das crianças, que a mãe dele percebeu, e conseguir impugnar e prender o assassino das crianças no passado, ou entre aspas, no passado, ou evitar os crimes cometidos por ele no passado. Como ele é uma criança de pouquinho ano, está no fundamental, em 8, 7 anos, né? Nem fundamental, é primário. É uma criança de 8 anos, né? E ele tem todo o esquema de conseguir descobrir todas as informações, de descobrir os macetes e os planos do vilão, de impugnar os planos do vilão, de salvar os protagonistas. E os protagonistas são, de fato, as crianças. Porque o anime, ele se passa no passado. Então, a premissa do anime é interessante. Os cliffhangers, né? As giradas, os ganchos do anime, os giros do anime, como ele utiliza o plot dele, que é meio torto, é interessante. A habilidade de fazer tudo isso funcionar é interessante. Só que ele nunca chega a ser algo que me convence. Não me convence. A Razed nunca me convenceu. Nem no anime e nem no mangá. O anime e o mangá, ele sempre me mantém numa suspensão de crença. Eu não acredito naquilo. Eu sempre tomei assim. Cara, é bonitinho. Mas é irritante. Eu fico irritado com a Razed. Eu não sou o tipo de pessoa que vai falar Nossa, que maravilha de obra. Nossa, que maravilha de mangá. Eu fico irritado o tempo inteiro. Porque ele sempre, ele é fraco. É um plot grandioso que não é bem executado ou maximizado. Não tem uma execução perfeita. Então, começa assim. Ele começa a investigar ele na infância. Não é que nem Tokyo Revenger, que tem aqui a imagem. Que ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E construindo paliativamente nos dois períodos temporais a realidade. Não. Ele fica muito mais, muito mais tempo no passado. Tanto é que chega num ponto onde ele não sai mais do passado. Isso é até legal. Isso é até bacana. Porque ele vive de novo a vida inteira dele. Duas vezes. Ele tem uma vida de... Viveu duas vezes. Literalmente viveu duas vezes. Viveu a primeira jornada. Voltou ao passado. Depois ele volta pro presente por um tempo. Depois volta pro passado de novo. E não volta mais pro presente. Fica lá até o fim. Até voltar pra idade adulta que ele tinha antes. Ou seja, ele sincroniza com a linha temporal de realidade dele paralela. A realidade paralela dele e outra já não existe. Porque agora ele está completamente preso nessa realidade temporal específica. Que é o revival dele. Que ele remoldou completamente a realidade. Então, a realidade oficial dele. De vida. De Satoru, né? Satoru? Vou errar o nome dele. É, Satoru. Então, a realidade do Satoru real, no fim das contas, acaba sendo a segunda realidade. A realidade do revival. E da transformação do futuro e do destino. Que ele faz revivendo toda a vida e reconstruindo todo o percurso de investigação de detetive dele infantil. Que é bonitinho. Que é legalzinho. Mas esse é o plot. Eu sei que foi meio torto o que eu falei aqui. Porque eu não tomo um bom dia pra fazer review. Maus por isso. Mas essa é a lógica do negócio. E não engrena comigo, tá? Não engrena comigo. No entanto, tem umas coisas interessantes. Que é o arco dele de salvar a melhor amiga dele da infância. Pseudo melhor amiga. Aquele força. A melhor amiga que é a Caio. Que no arco original era simplesmente um colega de classe. Tem toda uma justificativa pra ele ser uma pessoa fria. Ou seca. Ou meio distante. Pode dizer assim. Meio indiferente. No segundo da vida dele. Na vida que ele tem. Na primeira vida dele. Na primeira vida dele. Antes dele voltar pro passado e reconstruir o destino de todos. Ele era uma pessoa mais afastada. Por isso que o mangá dele era muito sem emoção. Por isso que ele não conseguia expressar os sentimentos. Era uma pessoa fechada em si mesmo. Com muita angústia. Angústia no sentido de apatia. Era uma pessoa melancólica. A Satoru sempre foi esse tipo de personagem. E aí tem as justificativas. Principalmente no último volume. Que mostra como ele travou o emocional dele na infância. E essa segunda jornada dele no passado. É ele destravando esse emocional. Revivendo como um adulto a infância. Sabendo de todo o futuro dele. Mas aí reconstruindo ali na infância. Tudo passo a passo. Vivendo novamente como alguém do fundamental. Ou antes do fundamental do primário. Revivendo tudo isso. Com a mentalidade do adulto. Só que aprendendo a destravar as emoções. Então ele destrava as emoções com a mente do adulto dele. De adulto dele. Quando ele seria já um cara de vinte e tantos anos. Mas ele destrava isso no corpo de criança. Tem todo esse processo de amadurecimento dele. Emocional. De se importar com as pessoas. E de fato terminar o que ele começa. Que é uma frase importante no mangá. Então a Caio. Que é a melhor amiga dele depois. Forçadamente. Porque ele força ela ser a melhor amiga dele. Salva ela. Que ela ia ser morta no passado. Pelo professor. Ele descobre todos os esquemas. Consegue evitar que ela fique sozinha. Consegue evitar que ela seja abusada pela mãe. Consegue até afastá-la da mãe. E tirar a guarda da mãe dela. Que a mãe dela é uma abusadora compulsiva. Depois ele salva outra menininha também. Que ia ser atacada pelo Gaku. Que é a... Não tá aqui o nome dela. É uma das amiguinhas dele. Que não sei se tá aqui no mangá. Acho que não vai tá. Não vai tá. Que é uma outra menininha. Que também ficava sozinha muito. Ele consegue salvar ela. Essa menina até arranja um namorado. Que é um dos amigos dele. Que é o... Acho que se eu não me engano. Não tá aqui também. Então tem um monte de coisa. Ele salva um cara que foi usado de cúmplice. Que é o Jun também. Que o Gaku usou no passado como cúmplice. Foi preso. Prisão perpétua. Se lascou. Ele consegue rastrear todos os planos do Gaku Yashiro. Quebrar os planos dele. Isso até que é funcional e bem feito no mangá. Em certo sentido. A narrativa é convence. Só que ainda tem aquele mal estar. Pelo menos comigo teve um mal estar constante. Por mais que esteja sendo convencido pela narrativa. De ações e desfechos. De controle dele do futuro. De controle dele das estratégias. Que muda o destino. E consegue salvar a Renazuki. Consegue salvar a outra menina. Consegue salvar até o Junchiratori. Consegue salvar todas as vítimas do Gaku Yashiro. Ao ponto do Gaku Yashiro perceber que está sendo podado. Porque o Gaku Yashiro é o personagem mais genial do anime. Ele é o personagem mais sagaz. Tirando os investigadores que também são sagazes. O jornalista. Ou mesmo o policial que investiga os casos e tal. E a própria mãe dele também. A Sashiko. Ela foi jornalista e âncora de jornal por um tempo. Depois ela mudou de emprego e tal. Para criar o filho. Cuidar do filho. E aí um dos motivos do Satoru ser uma pessoa insensível. Na primeira vida dele. Na primeira temporalidade dele. É por causa da mãe dele ter divorciado do pai. Isso é um puta trauma para ele. O divórcio da mãe do pai. Porque o pai dela abandona ele. O pai dele abandona ele completamente. Isso arrebenta com a psicologia do Satoru. Arrebenta mesmo. Então tem todo esse esquema. Então é um anime que na parte de arco de personagem. Na parte que não é Sky-Fi. Na parte de momentos de condução de amadurecimento. Ou de circunstâncias justificativas. Funciona bem. Não é redondo, redondo, redondo. Mas funciona muito bem. E a Katagiriari também. Tem um arco dela muito bom no último volume. Que mostra o porquê dela ser quem ela é. Ou como ela se comporta. Isso é fundamental também. Esse volume extra por causa disso. O Kenia Kobayashi também no último volume. Tem um arco dele. Um capítulo inteiro. Explicando porque ele é quem ele é. As fraquezas e forças dele. Na verdade tem dois capítulos dele. Que é muito importante também. E esse Kenia é o braço direito do Satoru. Quando criança. Para salvar todos os personagens. Ele é como se fosse o investigador Mor. As pessoas reclamam um pouco do Erased. Porque os personagens são muito maduros. Que o Kenia é muito maduro. Que o Satoru é muito maduro. Mas são os únicos dois crianças que são maduros de verdade. Os outros não são maduros não. E aí o Kenia até que tem sentido. Porque ele é filho do advogado. Ele tem toda uma criação muito rígida. A mãe dele também tem toda uma circunstância ali. De devoção para a família. Ele tem uma irmãzinha. Mas a irmã dela não entra em destaque aqui. Então explica bem o contexto do Kenia. Explica bem o contexto do Satoru. E faz sentido o Kenia ser do jeito que ele é. E também tem outros personagens que são mais secundários. Como Osama, Sugita, Hiromi. Que são personagens amigos e tal. Que estão em volta ali. E tem um papel menor. Mas são crianças mesmo. Só que eles vão na onda, sabe? Eles não são comandantes. Quem comanda tudo é o Kenia e o Satoru. E também a Kai um pouquinho só. Mas bem pouquinho mesmo. Porque a Kai entra na onda depois que ela é salva. E o arco do mangá é bem diferente do anime. O anime ele dá uma adaptação bem diversa. Muda completamente a história. Porque ele dá umas quebradas. O mangá é muito mais longo do que o do anime. O anime dá umas quebradas para ter um fim original. Particularmente eu não sei se o fim do anime é melhor ou pior que o do mangá. Eu acho que é quase equivalente. Embora o anime seja mais forçado do que o mangá. E o mangá seja um pouco mais estruturado. Porque tem tempo para fazer isso, né? Mas até certo ponto a história corre igual. A história corre igual no sentido de... O Yashiro, o professor, descobri. Mais ou menos descobri que está sendo impugnado. Está passeado por um aluno dele. Que está salvando e agindo sobre as ações dele. Prevendo as ações dele. E evitando que ele cometesse os crimes. O arco do Yashiro, por sua vez. O arco de motivação de psicopata. É bom. Muito bom. Então temos bons arcos de personagem em todos os sentidos aqui. Tanto do Kenia. Quanto da... Da Airi. Quanto da mãe do Kenia. O arco da Kaia é um arco bom. O arco do... Todos os arcos de personagem são muito bons. Essa é a vantagem da obra. Tem arcos de personagem muito bons. Mas voltando aqui então. O Gaku Yashiro, ele conduz a história, né? Descobrindo que está sendo trapaceado. Descobre quem está trapaceando ele. E depois de um tempo, ele... Consegue até encurralar o cara que estava sacaneando. Ele que no caso é o Satoru. Ele encurrala o Satoru. E quando ele encurrala o Satoru, ele quase mata o Satoru. O Satoru só não morre por um detalhe. E é a forçação de barra do anime e do mangá também. Que é ele ter ficado congelado. E não ter tido uma ação corporal de menor intensidade. Essa ação corporal de menor intensidade garantiu que o corpo dele ficasse vivo. Porque o modo como ele ia morrer ia ser de congelamento. Então, congelamento e afogamento. Só que ele acaba não morrendo. É salvo e fica em coma durante décadas. Durante 15 anos, mais ou menos. Mais de uma década. Aí, durante esse período, ele tem toda uma desculpinha aqui também. Outra forçação de barra. Que é o vilão falar... Nossa, eu fiquei vinculado ao meu grande rival. O meu grande rival é você. Então, nesse período aqui, eu fiquei travado. E não matei mais crianças. Tem tudo uma choradeira de nada a ver. Que é um plot meio forçado. Essas são as falhas do mangá em geral. E do anime também. Então, uma coisa bem forçada do Gaku chegar e falar... Não, não matei mais ninguém. Porque eu tô esperando você acordar. Você é a minha proposta de vida. Você é aquilo que me dá adrenalina e o brilho do meu olho. Você é aquilo que me instiga e que me faz sentir vivo. Ele fica meio com tesão, pode dizer assim, pelo Satoru. Porque o Satoru é o equivalente a ele. Aquele que é o meu maior rival. O meu maior oponente. Porque as outras pessoas são medíocres e não servem pra ser os meus oponentes, pode dizer assim. Então, o Raze tem todo esse esquema de montar um vilão tanto quanto doentio nesse sentido. Mas que também é meio bobão, cara. Porque, cara, sério. Eu vou parar de fazer as minhas coisas. Vou criar um arco inimigo. Vou querer que esse arco inimigo me capture. Isso é tão ridículo. Porque eu quero matar o meu arco inimigo de maneira a eu vencer a guerra. Também tem isso. Tem essa perspectiva do caso dele. Não só do captura, mas dele ir contra o arco inimigo dele como o Satoru. Enfrentar o Satoru e vencer o Satoru. Ele quer porque quer vencer o Satoru. Porque isso dá motivação e incentivo pra vida dele. Porque é uma vida completamente vazia. Aliás, o arco dele de por que ele se tornou psicopata. De quando ele era abusado pelo irmão. E de como ele se tornou, de fato, um prazer em matar. Criou prazer em matar. Prazer em fazer esquemas, estratégias pra cometer esse tipo de ato. E o por que ele mata a sua criança também. Tem toda uma justificativa. O arco dele é bem legal. Então, esse anime e esse mangá é muito bom nesses arcos de personagens. Só que o anime é um pouco mais fraco porque tem menos tempo de elaboração. O arco do coma do Satoru é um arco longuíssimo no mangá. É um arco de todo um planejamento pra conseguir capturar, relembrar, relembrar, retrasar memórias. Que ele fica todo arrebentado. Isso é legal no mangá. Ele tem todo um processo de reabilitação depois do coma dele. Esse processo de reabilitação é muito legal. É muito da hora. Seja da memória, seja do corpo dele. Isso é bem bacana. E da amizade que ele tem com a galera também. Com os amigos que estão tudo mais velhos. E a vida que ele perdeu, entre aspas. Embora seja uma segunda vida que ele esteja revivendo. Isso é legal também. Porque ele já viveu uma vida. Agora vive a segunda. Só que a segunda vida dele é completamente diferente. Ele encoma praticamente por anos e anos. E nisso você tem grande destaque também pra mãe dele. Que é fenomenal. Mata a pau a mãe dele no mangá. No anime eu não lembro direito. Mas no mangá ela mata a pau. Mãe dele é um puta personagem assim. Então tem ótimos personagens no mangá. Só que na parte de Sky-Fi é uma forçação de barra do caramba. E tem uma forçação de barra um pouco estranha. Como o vilão ser muito bobo. Nesse sentido de querer ter um arco inimigo. E que ele tem uma motivação de sentir preenchido. E achar no Satoru o grande oponente. Que faz ele sentir os prazeres da vida. E que ele venceu o Satoru. Porque é um objetivo bobo dele e tal. E ficar tudo preso aí em volta do Satoru. Enquanto ele tá em coma. Isso é meio tosco na verdade. Porque ele venceu. Ele venceu na segunda vez ou ele venceu na primeira vez? Na primeira vez ele tinha vencido. Porque o Satoru já era velho. Já matou a mãe dele. Já fez tudo o que queria. Já incriminou o Satoru. Na segunda vez ele venceu também. Porque ele matou o Satoru. Quase matou o Satoru. E ele ia sair impune. Ele não ia ser pego. A menos que ele quisesse. Porque ele podia vazar. Só que não. Ele ficou ali. Do lado do Satoru. Esperando o Satoru acordar. Esperando que o Satoru acordasse. Torcendo pro Satoru acordar. Pra ele poder ter um desfecho. Com o seu rival. Então é meio estranho. Eu acho meio estranho. Tá. Entendo. É justificado. Mas eu particularmente acho meio estranho. Mas enfim. Tem personagens muito interessantes. Como eu gosto muito da Kaio. A Kaio que eu falo sempre. Bacanano. Bacanano. O arco dela com o Satoru é o arco mais bonito. É um arco lindíssimo. Tanto no mangá quanto no anime. É um arco muito emocionante. É um arco muito circunstancial. Muito bonito mesmo. A amizade dele com o Kane é legal. Mas é meio estranha às vezes. Também é meio torta. Mas tudo bem. Vai também. Aliás. Esse anime aqui é mó legal cara. Esse anime é bacana pra caramba. Passou na mesma temporada acho. Enfim. Cortei o tempo. Não. Lutando. Então tem vários. A Aire. Aire é genial. Adoro a Aire. Aire é muito legal. A mãe dele é Sashica. Muito legal também. O teu personagem é foda. Muito foda mesmo. Principalmente no arco dela de acompanhar o Satoru por todos os longos anos que ele ficou em coma. A mãe dele é a que mais sofreu. É a que mais carregou o peso nas costas. É a que mais teve que dar conta do recado. A mãe dele é fenomenal. E os investigadores por tabela são mais o Kane mesmo. Que é legal. O outro investigador é Meia Boca. Que é aquele jornalista amigo da mãe dele. É Meia Boca. E não tem nenhum grande destaque em relação à parte policialesca. A parte suspense não é grande coisa. A parte de romance policial também não é grande coisa. Mesmo o Satoru é muito uma coisa meio... Não é bem forçado porque funciona. Mas o ato dele rebentar com o Yashiro. Rebentar com o Gaku Yashiro. Com o vilão. É sempre uma coisa meio assim. Tipo... Tá. Tô arrebentando com o Gaku Yashiro. Mas... É meio fraco, sabe? Não é... Não tem aquela intensidade fodástica de um arco bem feito de ficção policial, sabe? Isso que eu falei que o Kei... O autor aqui, o Kei... Não sei qual é o nome dele. Esqueci o nome do personagem. O Kei Sambi. O Kei Sambi, ele não tem essa mão perfeita, sabe? E ele mesmo fala que ele começou a história meio que sem saber o que tava fazendo. Ele começou de qualquer jeito. Aí ele viu que os fãs gostaram. Viu que outros leitores criticaram. Ele leram ele com atenção. Com muito afinco. Ele ficou meio que culpado. Sentiu muita culpa. E queria fazer um negócio bom pra galera ler. Então ele tem toda uma reconstrução no meio do começo da obra. Pra fazer a obra ter uma densidade que respeite os leitores. Isso é legal pra caramba, assim. Eu achei lindo de ouvir o autor falar isso. Porque faz muito sentido. É um mangá que começa de acordo com... Apenas com a perspectiva do autor, né? No caso do mangaka. O mangaka percebe que a obra dele vai ser adaptada em anime, adaptada em filme. Que marcou as pessoas e que deu um chamariz ali. Que chamou a atenção das pessoas. Ele reconstrói completamente a obra. Ele se engaja completamente na obra. Até ficar doente no momento da obra ali. Internado, por exemplo. Aí ele pausa a obra. Mas ele vê toda uma reconstrução ali de respeito para com os leitores. E além de respeito para com os leitores. Respeito para com a obra. Tem coisa que ele não dá conta. Tem coisa que ele não vai dar conta nunca. E fica meio estranho, como eu falei. Sobre esse esquema do vilão. Sobre os ganchos. Usa o próprio romance policial interno do Resident. Que é meio bobo. Mas a parte feeling. A parte dramática é muito boa. A parte de arco de personagem é genial. Ótimos personagens. Um bom vilão em geral. Com arco bacana também. Então eu diria que é um mangá um pouco acima da média. Mas um pouco mediano também. E o anime é um pouco menos ainda do que o mangá. Porque ele é força ou finalização. Eu lembro da finalização do anime muito de pouca coisa. Eu não tenho uma memória muito grande. Eu esqueci muito da finalização do anime. Mas o central do anime é uma coisa mais impactante. Mais um pouco mainstream. Mais fantástica. Com mais dois pés no peito. Então eu acho que o mangá é mais sutil. Ele tem um arco um pouco menos forçado de desfecho. O arco do anime é um pouco mais forçado. Por isso não tem um fim tão bom. Enfim, é meio bamba, posso dizer assim. E fica estranho, na verdade. Fica um pouco estranho. Porque não dá tempo de fazer tudo no anime. O anime é muito curto. Que vai ter mais episódios. Mas também não se daria pra fazer 24 episódios. Porque ficaria episódio demais. Então essas coisas também. Peculiaridades da adaptação. Vou cortar aqui. Então, eu gosto de Erased. Eu gosto de Erased. Mas eu não me ganha. Não me ganha na parte de minding. De mental. Sentimental. Porque ele não tem. Ele não é fechado. Ele é... O legal dele é esse também. Como eu falei no começo do vídeo. Essa premissa é furada desde o começo. Só uma forçação de barra desde o começo. E é uma força de barra com... Que funciona de plot pro obra inteira. E essa forçação é usada e descartada. Literalmente descartada. Porque depois que ele tem o segundo revival dele. Passado e vive a vida dele em coma. E volta pro seu segundo destino. Ele simplesmente para de fazer o revival. O revival adormece. E aí tem um fim bonito e colorido dele com a Aire. E ponto final. É um fim legal pra caralho. Aliás. Eu achei muito bonito o fim. No mangá. Mostra as frases do mangá e tal. Tem umas frases filosóficas de moral de história no mangá. Muito bem feitas. Parabéns pro Kei. Porque o autor aqui, o Kei, fez umas frases bonitas. Tem umas frases de existencialismo bacana também. Achei legal. E o arco dele sequestrando a Kaio. É legal. Aquele arco do... É uma das melhores coisas que tem, né? De ele conseguir sequestrar a vítima. Pra evitar que a vítima sofra, sabe? Ele protege a vítima sequestrando a vítima. Isso foi bacana. Depois as outras coisas não tem grandes impactos. É um mangá morno. O mangá é morno e o anime também era meio morno. Embora seja bem feito. Lembrando que o anime tem uma trilha sonora lindíssima. O anime tem uma trilha sonora magnífica. Rodástica. Então ponto positivo pro anime. E adaptação em filme eu não vi. Tem um filme ou live action dele. Acho que é filme mesmo. Eu não vi. Não posso afinar. Não sei se é bom ou ruim. Mas deve ter um fim diferente tanto do anime quanto do mangá. E o autor estava dentro da produção. Tanto do filme quanto do anime. Então ele conversou com os dubladores. Ele conversou com a equipe. Ele estava discutindo a obra direto. Ele pôde interferir um pouco também nas adaptações. E é muito bonito ver a relação dele com a equipe que faz a obra. Tanto nos filmes. No live action. Quanto no mangá. E o quanto tem esse contato do autor com o mundo de recepção. Como eu falei antes. Isso é central no Erased. Porque isso compõe a alma do mangá também. O autor interagindo com o mundo. E isso mudando. E significando ainda mais a obra. Isso é bem legal. Que é uma coisa que é raro de ver. Os mangácas não falam tanto disso. De como é o contato deles com os produtores. Com as pessoas que trabalham. Porque no caso do Kei. Ele teve de fato esse contato intrínseco com essas pessoas. E ainda mais durante o decorrer do mangá. Porque o mangá fez sucesso. E o pessoal gostou. E quando o pessoal gostou. Eles abraçaram o autor. Pode dizer assim. Tá que o anime foi no ar em 2016. E o mangá estava acabando em 2016. Em novembro. Então o anime foi meio que no ar no finzinho. No começo do ano. O mangá durou até o fim do ano. 2016. Então não sei qual pé estava já a história. No anime no caso. E o mangá terminou de outro modo. No fim do ano um pouco depois. Então não sei até que pé estava a história. Tinha rolado a história. No caso da produção interna do anime. E por que eles escolheram fazer uma produção mais concisa. Com o fim original. Embora muito parecido em certo sentido com o fim. Pelo menos em essência. Muito parecido com o fim do mangá também. Que é bom. É válido. E é bacana. E bom. Acho que é mais ou menos isso. O review ficou longo pra caramba. Mas vale a pena esse mangá. Recomendo comprar. Tanto por qualidade. Quanto por tradução. Pelo carinho da editora. Quanto pela história em si. Quanto pelo arco de personagem. Pelos bons personagens. Pelo plot dramático. É vale a pena também. Pela arte. É uma arte muito bonita. Eu acho a arte do autor muito bonita. E o que peca pra mim. É aquelas coisas que me engasgam bastante em obras. Que é a falta de densidade. De premissa. A premissa dele tem uma premissa do vilão dramática. E do passado do Satoru. E o arco de personagem dele ser muito bem feito. Então faz todo sentido. Essas duplas vidas dele. No sentido dramático. Mas faz sentido zero. No sentido. A explicação. Digamos. Específica. Do contexto ali do poder. O poder de revival dele. Que não tem lógica nenhuma. E a mesma coisa do Tokyo Revenge. O Tokyo Revenge. O poder dele não tem lógica nenhuma. É tudo chutado de qualquer jeito. É uma mesmíssima premissa. É uma premissa furada. Que é jogada pra escanteio. E dá todo o norte. Todo o torque. Pra obra inteira. E isso me irrita. E irrita também em Tokyo Revenge. O Tokyo Revenge tem a mesma raiva. Do que eu tive em Erased. A mesma raiva. Eu fico muito puto com isso. Porque a obra pra mim fica incompleta. Fica incompleta. E no caso de Erased. Se tivesse isso aí. Ficava completo. Praticamente completo. Tirando uma coisa ou outra. Que eu não gosto. Mas ficava praticamente ótimo. Sabe. Muito bom mesmo. Isso aí. O autor não deu conta. E se fizesse a mesma coisa. Em Tokyo Revenge. Eles explicarem o porquê do protagonista. Tem esse tipo de poder. Também me ajudaria bastante. A entender. E a dar um valor maior pra obra. Infelizmente. Eu não consigo dar um valor tão grande. Por causa disso. É um detalhe meu. Sabe. Eu particularmente. Fico engasgado com isso. Mas se vocês não ficam. Bom pra você. Porque o mangá e o anime. Vale a pena. A nota é boa. O pessoal gostou. E eu acho que é bom mesmo. Só que eu. Não acho tão bom. Quanto poderia ser. Em partes gerais. Então é isso galera. Obrigado por me ouvirem. Por esse review de Erased. Erased. Ou. Vou ler o nome japonês. Só por desfarra também. Boku Dakega e Naimachi. Em japonês. E. Valeu cara. Valeu pela presença aí. Quem tá aí. E desculpa qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quem já leu. Quem já viu o anime. E veja o mangá. Que vale a pena cara. Se você só viu o anime. Porque o mangá. Ele tem coisas a mais. E ele. Dá a maior explosão. Assim. Nos rendos dramáticos. E deixa as coisas. Muito mais interessantes. Eu particularmente. Acho que o mangá. Faz falta. Se você viu só o anime. Ou só o filme. Acho que não é muito saudável. Então. Eu vou pegar a franquinha inteira. Beleza galera. Então é isso aí. Falou. Até mais. Até breve. Agora vai. Agora mesmo. Falou mesmo. Tô enrolando aqui. Até mais aí.